adiante só que o tempo zero que chamam de frangote vou mostrar para vocês aqui ó vai começar o jogo eu cair aqui eu vou apertar e aí galera tá gostando dos shots então se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro das novidades beleza falou